Música A bola não é mais difícil Ainda vai errar, ensaiou tanto É, nem ele matou Vai matar, a bola vai matar o véi Ninguém consegue matar ele Só o Marco Aurélio Marco Aurélio Tá de puta Vai aprendendo aí, fala, João Tá bom? Deu sorte Essa foi na cagada Aprendeu o vovô Roneio Olha aí, João Ai, ai 1, 2, 3, Ronei Vem Você deixou, né, Ronei? Pra ele ficar feliz, né? É, senão ele vai nem jogar mais Não tenho nada pra dizer Só no silêncio vai falar Não sei guardar o meu amor Apesar de tanto amor Vai ser melhor E aí? Não aprendi a dizer a Deus Mas tenho que aceitar Que a morte é igual Não há de verão Se tem que me deixar Que esteja tão feliz Não aprendi a dizer a Deus Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar Que a morte é igual Não há de verão Não há de verão Se tem que me deixar Que esteja tão feliz Não aprendi a dizer a Deus Mas tenho que aceitar Sem nada em mais olhar Seu Deus me machuca Vem 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 Nós estamos aqui na Lida Já na colheita Trabalho duro Em pleno domingo Não está o sol de rachar Mas está um tempo agradável Olha só Nossa gente Que sacrifício Que eu vou ter que fazer aqui agora Vamos ver o pé lá de baixo também Olha Tem um pé lá de baixo também Já ficou escada Uma dose sem estar aqui Minha Uma linha Uma linha Doberto Isso mesmo Imão Um Olha só, certinho, até a altura, olha ali. Até a altura, até certinho. A gente só viu que trabalha lá, vem com a capacidade de trabalhar. Olha o que é isso. Olha o talento da sua filha, Ronivaldo. Ela estava me explicando aqui, que esfumaça tudo com o dedo, ela estava passando o dedo. Olha, começou agora, Ronivaldo. Já fez a base. Olha pra isso, Ronivaldo. Choveu, né? Não, ficou bom. Tchau. 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 Tchau.